Fica escondidinho, mano Ah, mano, qual foi desse Vegas? Ah, não para! É lógico que é uma CV, lógico que ela é de... Para armar que eu ganho mais É, melhor Porque depois eles vão sentir o dano do cocôzinho Eu tô achando que a gente sei Eu acho que ele se lascou de novo Nada esse jogo não Não? Ah, o Vivian voltou Tem um time que vai cagar o jogo inteiro Já vou botar tempo de recarga aqui Ah, que droga Que droga Que droga Que droga E aí E aí Ficar mantando que isso, mano Nossa, nada Poxa, quem tomou a chinelada? Já tem que botar a maquininha dentro do coiso É Eita Ah, eu vou morrer Matei? Por que que eu não matei? Porque você não tem dano Poxa, eu sei o que a vida achei ainda Ele tava morto? Eita Ah, mentira, cara Como é que foi? Que 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 você tá resmungando aí? Ah Ah Porra, meu deus Falta um monte pra determinar o item aí no meio Morreu Eu vou botar a cocô aqui porque eles tão dando dive direto É Mas não foi off não Ah, ele tem jogado no negócio Caraca, velho Ai, muito pouca, velho O time desses caras Morra que beijo Ai, tô falando Tá fritosa Não Não Porra, vai Isso, bota a maquininha no coiso, é bonito Vai Morri Eu não consigo Eu não consigo Eu tenho que... Poxa, você tá deitando Como assim? A Leblanc não morreu? Vamos ver, né, Kenji? Cara, eu joguei Ignite nela, velho Foi bem? Oba Foi bem? Mas onde vai dar conta, velho? Aê Pega a vida aqui, né? Não, demora assim Tudo bom com aquilo também Eu sou bolado Morreu Morreu É de trás, é de trás Ah, não, não, não Aê Agora sim, comprei ter mil itens Morreu, morreu, morreu Hahahaha Otária Solado o mundo aqui, solado Vou fazer outro item aqui Fazendo de velocidade Acho que eu morri primeiro pra ver o item que eu vou fazer Desgrilo Nossa, esse vídeo de graça Não, esse Esse tapa dela de longe é foda Mas... Até... Porra É Tão vindo muito aqui, dentro da base Que louco Que louco Quebra esse bicho ai Então Tem que abrir Que louco Que louco Que louco Que louco Nossa, velho Como é que se pega? Desgraçado, né, cara? Ah, eu morri Perto lá, perto lá, perto lá Bum Bum? Ah, agora que bum Ah, o bum do lado aí, cara Ele tá da vida dela Não vou aceitar perder esse jogo Meu Deus, eu errei Não errei não Mano, mal da minha vida, velho Que ridículo, ele bem me... Nossa, olha o meu dedo Nossa, olha o meu dedo Ó, o cara vai vir furtar só agora e pegar a ultima gente Ele vai vir na sede Mentira que ele me viu, velho Mas eu matei um Olha que ele é vindo a sede Olha que ele é vindo a sede Também tem um popô na frente pelo camarão Dá uma penta Matei Hahahaha Vai, 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 cadê meu dinheiro? Ae Porra, o tempo aqui é caga, saudade É muito bom Se a gente perder a luta não pode acontecer isso aí De ficar esses minis nojentos Atrapalha não, acho Ah, meu Deus Meu Deus, né, cara Nossa Pra morrer pra torre, velho Caralho, que... Que dificuldade pra morrer Porra, ele é tancando a torre e... Ah, que foda que eu virava de bardela e ela me focava, velho Deixa eu fechar essa moto aqui logo Ah, aquele minis nojento lá, velho, ó Ah, eu tô na base livre, né? Eu olhando lá o jogo Por isso que eu coloquei aquela configuração, pô Mover a câmera quando eu nascer Eu não sei É a torre Porra, que demora pra sair o corruazinho dele vermelho, que demora demais. Olha o outro sozinho. Ah, emocionado. Morreu pelo menos. Agora vem o Pykin. O Spiruleto. Fala que eu tô sem mana. Ele tá ali, ele tá ali. Que isso, cara. Ah, perda. E eu não matei ninguém. Legal. Bate, 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 bate. Aeee. Bum. Ah, meu Deus. Preciso de 500 de gold. Tô nem acreditando que eu vou fazer isso. Porra, cadê os itens de tempo de recarga, velho? Não tem item, velho. É, você vai ali em itens para todos. Aí você bota lá, tempo de recarga. Meu Deus, só isso de item, velho. Ah, que isso, cara. Olha essa Leblanc aqui. E aí. Uou. Matei. Uou. Caralho todas. Caralho todas. Merda, olha que caiu o cocôzinho. O que é que vai passar aqui, né, cara? Vê esse canto da parede, né? Porra, né? Vai aqui, né? É. Vai aqui, né? É. Ah, mentira que esse tipo de alho protegeu. Ah, tá me vendo aqui. Aí, matou o Minion ou já era? Minha vida cara, ele destruiu. Mano, eles não morrem. Caramba, esse Heimer também eu vou te contar. Ai! Que isso? Cara, que isso cara, que isso cara. Não tenho velocidade, é por isso que tá ruim. Pô, se você levasse essa torre aí, é todinho. Que isso cara, que isso cara. Ah, vai quebrar meu cocôzinho. Mata esse bicho que eu... Mentira! Caraca, sumiu meus itens. Eu acho que eu vou saber os itens dele. Ah, alguém tá com o Ignat, aqui, 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 ó. Ah, ai. Matei? Matei. 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 G had made esse time aí, bolado. ется não é? Eu tenho um out II no meio aí, ai. Bate sobre esquerda Bate sobre esquerda Boa Nossa salvação esse escogô aqui vei A gente vai aparecer O que você está fazendo? Eu acho que tem esquivo Olha o outro aqui O que você está fazendo? Eu estou conseguindo abandonar O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ah, mentira, mentira Pô, eu também caguei também o jogo, né Não era pra ter limite, não era pra ter limite da cara Tá ficando de buenas Piso, piso Eles não vão conseguir avançar pra causa disso Tem um jogador invisível aí Meu Deus do céu Cara, porque ele fica me focando, cara Ah, para, né Filho da puta, eu gastei meu flash, velho Que troca ridículo, dois por um Ele tá tanto esse cara, não tá tanto não Nada, ele só tá com... Tá ruim que ele ganha tanto escudo, né, velho A cena, pô, a cena dá esse escudo pra ele, né Não dá, era Sai, eu não cancelei o trelo Engraçado Ah, mano, eu não consegui dar o flash Pô, ia tentar sair do dash dela, caralho Que coisa Por que que ele não vinhou, caralho? Ele flashou Quem tá de gol, tá de... Quem tá de gol Quem tá de gol, tá de gol Quem tá de carlo Não sei que esse time não tá dando dano, velho Também tô vendo isso daí Também tô vendo isso daí Só tem dano no cocô, velho Será que eu mato ela? Uuuuh Nem matava Não tem dano, cara Não tem dano, velho Tá bom, isso foi Tá bom, isso foi Matei pelo menos Só tá vocês agora Só tá vocês agora, hein E eu não vou matar o pano E eu não vou matar o pano E eu não vou matar o pano E aí E aí Mentira, né? Pô, eu quero matar aqui, ó Mentira Eu vou fazer esse item aqui, tacar o foco aqui, não é? Falta o minion, mano, bato mesmo Ah, salha no fundo Eu ia falar, cadê a ult? Eu ainda tentei dar o tatuzinho pra trás, cara Virar as costas pra ela Ah, que droga Que preguiça Vou guardar um copozinho pra tirar Quem iniciou essa votação aí? Oi? Quem iniciou essa votação? Não foi Tô não ganhando Quando vem assim dá vontade de fazer cocô É, tem explicação Eu te... Ai, eu tenho um zonio, esqueci Cara, é muito dano, velho Eu tinha apertado o que? Eu não queria o dano Cara, é muito... Mano, é sem lógica isso, cara Ela vai vir Que mentira, meu game ok não pegou, velho Ah, que nojenta, velho Nossa, mano... Acho que eu vou vender a minha bota e fazer outro índice de dano Meu Deus Não, 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 mata-la não, mata-la não, mata-la não Ixi, não deu pra fechar o item, caralho Eu pensei nisso agora Eu olhei assim e fui, cara, eu vou vender essa bota Pô, faltou dinheiro, né Tá bom, pelo menos eu tô com a LX já dá alguma coisa Eu vendi a bota Não tem dano mesmo Ai, eu tô em reação, velho Ó, tirou, tirou o bagulho do lado De longe, hein Opa Ela vai vir Não Aí não tem coragem Opa, eu tô falando Já erra Agora vem o Pyke Poxa Não posso nem chegar debaixo da torre, o cara é ali Ai, sim Ai, sim Não posso nem chegar debaixo da torre, o cara é ali